E aí beleza né tudo de boa aí eu fui armando fazendo uma barreira aí beleza né tudo de boa aí eu fui armando fazendo uma barreira vou se dizer mano eu só perdi tinha uns container eu comecei a ficar com raiva aí eu comecei a ficar com raiva o cara indo pra lá e pra cá aí até que aconteceu que eu fui atrás dele meu Deus na hora que eu virar esquivinha assim eu só deu um minuto na cara pá e nem deu tempo de eu reagir só foi só um tiro também de shotgun pá beleza eu fiquei muito do lado ainda mais com meus parceiros é porque eles morreram aí eu fiquei aí que eu fico morreu para um cara aí aí eu já comecei a ficar pistola eu já fiquei já começou né três contra uns três morreu o cara o cara tava com incêndio de colete e incêndio de vida tava com 40 incêndio contra ele não tinha um médico o cara sei lá não encontrava os caras que eu matava não tinha nem vida direito e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL